Esta foi a 30ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Na pauta, 30 projetos. Os quatro primeiros em regime de urgência receberam pedidos de vistas e serão votados em sessão extraordinária. O projeto de autoria do deputado Ney Leprevaux, que obrigava o uso de sistema de segurança baseado em monitoramento por meio de câmeras de vídeo em escolas de hospitais públicos, foi rejeitado. O projeto do deputado Ney tem visto de legalidade porque não vem anexado a tabela de impacto financeiro e também inconstitucional por ser uma iniciativa de prerrogativa do Executivo este tema do projeto de lei. Por isso, o parecer é pela não aprovação do presente projeto. O projeto de autoria do deputado Tercílio Turini, que institui no calendário de eventos do Estado do Paraná, a Expoasa, realizada anualmente no município de Açaí, foi aprovado. Também aprovado o projeto de autoria do deputado Wilson Quinteiro, que determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde que integram as redes públicas e privadas de saúde do Estado das ocorrências envolvendo embriaguez ou consumo de drogas por crianças ou adolescentes. A proposição em tela não possui qualquer vetação constitucional, tampouco adentra na competência do governador do Estado. O nosso parecer é pela aprovação em função da legalidade e da constitucionalidade. O nosso parecer é o projeto de autoria do deputado Wilson Quinteiro.